Paz seja com todos! No devocional de hoje, tomaremos por base Marcos 1,17 A declaração de Jesus revela que Deus não está esperando pessoas altamente capacitadas, mas sim pessoas dispostas, pessoas verdadeiramente comprometidas com o reino. A expressão no futuro, eu farei, indica que, após o chamado, haverá um processo de preparação, no qual seremos transformados, discipulados, capacitados para servir na obra. Deus convoca os fracos para envergonhar os fortes e os refina no fogo. Somos como um vaso de barro nas mãos do oleiro, pois assim o poder de Deus é manifesto e seu nome glorificado. Aceitar o chamado de Jesus requer renúncias, requer uma pronta e imediata resposta. Foi assim com os discípulos. Eles não questionaram, não impuseram condições e nem esperaram que Jesus primeiro apresentasse vantagens. Apenas confiaram no Mestre e o seguiram. Eles sabiam que somente Jesus tinha as palavras da vida eterna. Cristo, guiado pelo Espírito Santo, enxergou algo que é invisível aos olhos, porém essencial ao reino de Deus. Ele chamou homens improváveis, galileus, mas que estavam dispostos a romper com o passado e serem instrumentos para cumprir os propósitos de Deus. Primeiro Jesus trabalhou em suas vidas, para depois trabalhar por meio delas. Este chamado é uma convocação ao trabalho. O reino de Deus precisa de operários, de trabalhadores, precisa de homens e mulheres com disposição para colocar a mão no arado e não olhar para trás. Meus irmãos, desde o início a obra exige, acima de tudo, ação e comprometimento. Compreendemos isso ao observarmos que Jesus não escolheu os renomados mestres e doutores da lei, não escolheu os mais influentes do sinédrio, os chefes das sinagogas. Pelo contrário, ele escolheu homens comuns. O trabalho não é fácil, requer fé e determinação. Assim como um pescador crê na existência de peixes na imensidão do mar e incansavelmente lança sua rede até pescar o suficiente para cumprir seu objetivo, de forma semelhante é o trabalho para o reino de Deus. No mundo há corações quebrantados, prontos para serem fisgados pelo evangelho da paz. Nós somos os pescadores que continuamente lançamos a rede, sabendo que existem pessoas que se converterão ao ouvir o chamado ao arrependimento. O apóstolo Paulo disse em Romanos 10, versículos 14 e 15, Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, Como são belos os pés dos que anunciam as boas novas? Que a mesma alegria que motivou os corações daqueles humildes homens nos impulsione a continuar a obra com amor, perseverança, resiliência, fé e determinação. Até aqui, meus irmãos. Fiquem todos na paz e na proteção do nosso amado e bendito Deus. Em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.